Mercado Financeiro. Oferecimento GR Capital. A sua assessoria BTG Pactual em Bauru e região. Faça seus investimentos com o maior banco de investimentos da América Latina. Saiba mais em grcapital.com.br ou WhatsApp 981391213. Sete e cinquenta e dois, as informações chegam com o Gabriel Pagani. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bizarra. Bom dia, Caféu. Hoje o mercado tem bastante coisa para sair. Tem dados de emprego, tem reunião do Fed, discurso do Fed acontecendo. E também toda a questão de Rússia e Ucrânia, que deve ter mais negociações. E isso deve movimentar o mercado por aqui hoje. Ontem o mercado foi quebrando o ciclo de oito altas seguidas. Mas foi uma queda bem leve, 0,29 a 118.737 pontos. Já o dólar também, que vinha caindo há vários dias, subiu um pouco. Também nada fora do normal, 0,53 de alta. Fechou cotada a 4,77. Euro 5,24 e o ouro 298 reais e 25 centavos o grama. O que aconteceu, né? Principais pontos. Primeiro, a questão da Petrobras. Teve uma troca de presidente. Isso aí, eu não digo nem que isso movimentou tanto assim os ativos. Só que o petróleo caiu 7%. E a China, ela está fazendo alguns lockdowns parciais lá por conta de Covid. Não é nem tanto medo de que a pandemia vai se alastrar de novo. Perdemos, então, o contato com o Gabriel, que estava trazendo um panorama. Ele estava explicando, né? Voltamos aqui. Vamos retomar. Boa, Gabriel. Por favor. Você falava da questão do petróleo. Certo. A questão do petróleo que tem a China, né? Então, eles imaginam que com esses lockdowns e tudo mais, pode diminuir um pouco a demanda. Está tendo lockdown lá por conta do coronavírus. Lá eles têm uma política zero, né? De qualquer um que pegar, eles já fecham tudo. Então, eles fecham mais rápido do que no resto do mundo. Então, não é nenhuma preocupação com a pandemia de maneira geral. Por aqui, né? A gente deve esperar aí, muito acompanhando o cenário internacional. Nosso cenário político e tudo mais ainda não está 100%. Vamos acompanhar o cenário internacional. Hoje sai dados de emprego aqui e nos Estados Unidos. O pessoal vai ficar de olho também. E ontem teve aí dados de PCA e tudo mais, né, Café? É verdade, né? O boletim Focus trazendo, inclusive, um patamar um pouco maior de inflação. A projeção do dólar em queda, né? Para virar dona, olhando um pouco essa lua de mel aí com o mercado. Mas a preocupação com a inflação continua, não obstante o relatório trimestral de inflação e próprio depoimento do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, trazer que a partir de maio acaba um pouquinho o aperto monetário, né? É, já falaram com inflação controlada praticamente só ano que vem, né? A gente viu aí mais uma alta no relatório Focus da inflação. Pelo menos a Selic se manteve ali, né? Eles não tiveram uma alta muito forte na semana passada. Pelo menos essa semana se manteve. Ou seja, eles acham que com essa Selic ali vai dar para manter. Também já está em 13%, o que é bem alto, né? É verdade. O patamar elevado para a virada do ano. Nós vamos acompanhar principalmente os dados de emprego hoje. Nessa semana ainda a Fundação Getúlio Vargas divulga a inflação dos aluguéis. Muita expectativa em torno do IGPM e também dados aí do mercado internacional. Você que acompanha aqui diariamente a evolução das criptomoedas, a BNB está com alta agora de 0,6% a R$ 2.084. O Bitcoin operando com alta de 0,8%, R$ 226.838. A Ethereum, uma alta de 2,5%, R$ 16.375. A Shiba, uma alta de 4,7% a R$ 132 milésimos de real. Esse é o panorama das criptomoedas que tiveram um período de queda, mas na última sexta-feira em alta, o mercado começou também a semana em alta, demonstrando um apetite a risco dos investidores. No tocante é dólar e tudo mais, vamos ficar de olho porque começa um movimento contrário. Não há fatos relevantes que ainda assustem o capital estrangeiro, mas também a gente sabe que tem um certo piso. Se você precisa fazer compra de dólares, vá comprando aos poucos. Agora, mesmo com a alta de ontem, é uma boa oportunidade para você comprar um pouco de dólar para uma eventual viagem, para você fazer qualquer negócio com o comércio exterior. E aí E aí